Lucas Pontes, eu sou o Alex. Sou um moço de 38 anos. Amigo Lucas, por que é que o casamento da gente muda tanto? Quando eu casei com minha esposa, nosso casamento era um mar de rosas. A minha mulher, Lucas, estava pronta toda hora, se é que você me entende. Uma mulher carinhosa que beijava na minha boca, que me fazia carinho. E, depois que eu me casei com ela, Lucas, eu vivi ainda dois anos nessa situação. Casamento bom, quente. Mas o tempo foi passando, Lucas, e minha esposa foi ficando fria comigo. E eu começando a achar tudo isso esquisito. Meu Deus, tu não me ama mais não, mulher? Eu amo, meu bem. Para, porque esfria mesmo. E minha esposa, Lucas, ela foi ficando fria, ficando fria. Ficou de um jeito que se eu não procurasse ela, a mesma ela ficava. E quando ela vinha me dar amor e carinho, parecia que estava sendo obrigada, sabe? Aquele negócio sem graça, sem sal. Mas é tão ruim, Lucas, quando você está num casamento assim. Amigo, e eu sempre cobrando ela, sempre pedindo atenção, e ela nada. E o casamento foi esfriando, esfriando. Ficou de um jeito, Lucas. Porque tu acredita que... A gente passa de... Até meses sem ficar? Uma vez por mês. Agora a gente está ficando até dois meses sem fazer nada. Está algo esquisito. Mas diz que é o casamento, né? Quem tem conhecimento, quem tem bastante experiência na área, sabe que casamento é desse jeito, segundo informações. Mas para mim não presta assim. Fui ficando um homem carente. Casado com minha esposa dentro de casa, mas carente. Lucas e eu cobrando a minha esposa sempre atenção, carinho e nada. Minha filha, quando tu se casou comigo tu era diferente. Nosso casamento era bom, era quente. Não, menina, é porque acontece isso mesmo. Tu está me traindo não, né? Não, menino. E aí, Lucas, passa tanta coisa pela minha cabeça. Mas minha esposa, eu confio nela. Minha esposa é uma dona de casa. Não é a mulher que está saindo. Não é a mulher que está com safadeza. Tá. O tempo foi passando, Lucas Pontes foi passando. E o nosso casamento só esfriando cada vez mais. E eu carente, Lucas. Quem não dá assistência, amigo? Infelizmente, é uma realidade. Dá espaço para a concorrência. Nunca fui um homem de estar com vadiação. Você até gosta de pular cerca. De estar aprontando. De jeito nenhum. Eu amo minha esposa. Mas devido, Lucas, ela me deixar com fome tanto tempo... Tem um diabo de uma vizinha aqui atormentando meu juízo. Lucas Pontes, eu estou sendo atormentado pela nossa vizinha. Essa vizinha nossa é uma viúva. Ela tem 45 anos. E é uma mulher muito bonita, Lucas. Ela sempre foi uma mulher de respeito. Oh, ela foi casada com o marido dela 25 anos. E eu nunca soube isso aqui, ó. Da Marta. Marta sempre foi uma mulher direita. Inclusive da igreja. E depois que o marido dela morreu, ela continuou morando na mesma casa sozinha. E eu nunca vi licute de homem por lá. Eu até comentei com minha esposa que eu admirava o jeito dela. Uma mulher centrada. Uma mulher que não gostava de bagunça. Amigo Lucas, mas acontece que essa minha vizinha me chamou esses dias pra... Jeitar uma goteira na casa dela. Ela disse... Alex, meu filho, eu tô com uma goteira dentro do meu quarto lá. Tá bem em cima da cama a goteira, meu filho. Faz dia que tava olhando lá e eu tentei lá com um cabo de vassoura ajeitar. Mas não consegui não, meu filho. Me ajude. Você pode? Então, Lucas Ponte, eu fui até a casa da Marta pra consertar essa goteira. Te confesso que com as melhores das intenções. Jamais eu pensei coisa errada. Até porque ela nunca deu espaço. É uma mulher muito séria. É uma mulher que... Você não vê aquela manifestação de safadeza pela parte dela. Lucas. E aí, Lucas? Eu fui tirar essa goteira lá na casa da Marta, da minha vizinha. Ela tava sozinha. Amigo Lucas, quando eu entrei no quarto dela, eu já senti, assim, um negócio meio que diferente. E realmente tinha goteira. Eu falei, ó, Marta, eu vou ter que subir em cima da cama aqui. Infelizmente, vai ter que sujar. Tira a coberta aí que eu vou ter que botar a cadeira aqui em cima. Ela disse, não, meu filho, não se preocupe não. Pode ficar à vontade aí. Depois eu lavo que você sujar. E, Lucas, eu subi, assim, em cima da cadeira. Fiquei em pé em cima da cama dela e comecei a mexer na goteira. Mas como tava caindo bagulho por cima de mim, cisco, eu tive que tirar a camisa. E quando eu tirei a camisa, Lucas... Quando eu tirei a camisa... Tu já viu onça querendo dar o bote na presa? Lucas parecia uma onça querendo dar um bote numa novilha. Marta olhando pra mim. Ela disse, meu filho... Tu tem um corpo tão bonito, meu filho. Pois é, porque às vezes eu malho. Meu filho, não tira a camisa não, meu filho. Porque, olha, tu sabe, eu tô viúvo e... Desde que meu marido morreu, eu nunca... Ai, meu Deus, eu não quero nem dar fala nessas coisas contigo. Mas por quê? Você gostou do meu corpo, foi? E sorri. Ah, menino, isso é um pecado, menino. Veste tua camisa, menino. Não, mas se eu vestir, eu vou me sujar. Deixa, fica tranquilo. Joguei a camisa em cima da cama. E ela ficou... Agoniada, Lucas. Bixi, olha pra um lado, pro outro. Fiquei meio sem jeito. Lucas... E eu fiz o serviço. Tirei a goteira, ajeitei. Quando eu desço, Lucas, lá estava ela com uma toalha na mão. Meu filho, tu tá todo suado, meu filho. Deixa eu... Chugar teu corpo. Eu pensei que ela ia me dar a toalha, mas ela fez questão, Lucas. Ela veio devagarinho com a toalha e passou no meu pescoço. Eita, meu filho, tu tá todo sujo. Se eu fosse sujo, tomava um banho. Ó, deixa eu limpar aqui. E foi passando a toalha no meu corpo. Ah, Lucas, e aquilo foi me dando um arrepio. E eu percebi que ela... Toda vez que tocava a toalha no meu corpo, ela mordia os lábios. Ela mordia os lábios e ficava assim toda, sabe? Ô, meu filho, que pecado, que corpo. Até que uma hora, Lucas, ela passou pela minha frente. Como eu tava sentado na cadeira e ela limpando o meu corpo, ela, ao invés de passar por cima da minha perna, não. Ela escanchou na minha coxa. Ah, Lucas, quando ela escanchou na minha coxa, eu senti algo. Ela tava só de saia, Lucas. Tu acredita que quando ela ficou sentada na minha perna, eu senti um negócio? Lucas, ela não tava usando... Lucas, ela não tava usando... Oh, Lucas... Quando eu senti aquela quentura... Ai, meu corpo pegou fogo. Com uma toalha por trás de mim, Lucas, ela puxou assim, me deu tipo assim uma gravata no pescoço, e puxou minha boca em direção a dela, e beijou minha boca, Lucas. Oh, beijo! Sabe aquela mulher que tá com fome? Que beijou com força, assim mesmo, que parece que iria arrancar tua boca. E ela beijou minha boca. Ei, menina, eu sou casado. Eu sei, menino. Mas eu tô carente. Não faz isso não, Marta. Não faz. Eu não quero fazer, mas eu não consigo me controlar. Quem mandou tu tirar a camisa, menino? Isso foi me beijando, Lucas. E ela, uma mulher do corpo escultural, ela foi tirando, Lucas, aquela roupa, e quando eu percebo, nós já estávamos em cima da cama. A cama toda suja. Eu sem roupa, e ela sem roupa, e rolou. Amigo Lucas, eu te falei que a minha mulher não tá mais me dando amor. Eu também estava carente. E ela, viúva, rolou. Aconteceu loucuras em cima daquela cama. Ô coisa boa, é quando duas almas carentes se topam. Eu tava pra morrer de carência, e a coitada também fazia tempo. Lucas, pense no negócio bom. Foi bom, e a gente se amou, e a gente se beijou, e a gente se curtiu. Eu passei a tarde toda. Quando eu cheguei em casa, Lucas, a minha mulher olhou pra mim desconfiado, disse, que diabo de goteira é essa que demorou? Não, porque tinha umas três goteiras, e eu fui mexer numa e abri as outras. Hum, sei não, viu? Tu nessa casa com essa viúva aí? Pelo menos tampou as goteiras. Ah, tantei, meu amor. E como tantei? Ficou bom? Ficou, meu amor. Todo serviço que eu faço é bem feito. Tá bom, assim espero. Amigo Lucas, acontece que não ficou só nessa vez. Marta, tem mais nenhuma goteira aí, não? Tem, meu filho. Dessa vez é na cozinha, vem. Goteira nada, Lucas. Eu chego lá, ela já tá me esperando. E a gente se ama. Eu tô tendo um caso com essa viúva. Tô gostando dela, Lucas. Tu acredita que essa mulher me dá amor, me dá carinho e cuida de mim melhor do que era minha esposa? Minha esposa não cuida de mim, não. É bruta e ignorante. E só fica comigo se eu for atrás. E mal. Lucas, Marta me chamou, sabe pra quê? Pra ir morar com ela. Inventa uma desculpa, menino. Termina esse casamento teu que não tá prestando. Vem pra cá. Eu tenho amor e carinho pra te dar. Que toda vez é assim. E toda vez que eu vou, Lucas, nós pegamos fogo. O que eu faço, Lucas? Pelo amor de Deus, eu tô apaixonado por essa mulher. Eu largo minha mulher, que já não me dá mais assistência, e vou embora de ver morar com essa mulher. A casa é do lado. E é pra lá que ela quer me levar. Eu tenho 38 anos, Marta tem 45. Um espetáculo de mulher. Eu não consigo, Lucas, mais ficar com minha mulher. E minha mulher já percebeu que eu já não tô dando mais atenção pra ela. Esses dias minha mulher veio pra me dar um cheiro e quase que eu chamo minha mulher de Marta. Olha o confusão que ia dar, mas eu me segurei. Acontece que eu passo o dia todo pensando na minha vizinha, na minha viúva. Eu largo minha mulher de ver, Lucas? Largo! Vou morar com a Marta? Pelo menos lá eu tenho um carinho, tenho amor e tenho atenção. Minha mulher só presta pra brigar comigo e me chamar de buchudo, véi. É porque eu tenho um bucho grande. É, Lucas, ela me botou esse apelido de buchudo. Eu me sinto tão mal, Lucas. A Marta faz é passar a mão no meu bucho e falar, ó, bucho bonito. Ó, calo de sexo bom. Ela fala isso pra mim. Eu gosto. Ela me deixa à vontade, Lucas. E minha mulher, toda vez que eu ficava nu na frente dela, ela morria de rir. Só o bicho rei dos partos secos. Escanela rea seca. É, quando tu casou comigo, tu não era assim, não. Fica magando de mim, Lucas. A Marta, não. A Marta, ela olha pra mim e diz, isso é um pedaço de pecado. Tanto é que quando eu tirei a camisa lá, ela se apaixonou. Você entendeu? Uma me ama e me faz me sentir homem. Se sentir homem, a outra só me bota pra baixo. O que eu faço? Largo de ver minha mulher? E fico com minha viúva gostosa? Me ajude, Lucas, pelo amor de Deus. O que eu faço? Eu sou o Alex e tô vivendo essa situação. O que eu devo fazer, amigo? Me ajude, por favor. Bom dia, Lucas. Moço, larga essa tua mulher e vai viver com essa tua vizinha, moço. A mulher fria, nem tu fala aí, que passa dois meses sem querer fazer nada. Larga ela, moço. Não vai ficar com fome, não. Rapaz. Bom dia, Lucas Ponte. Não sei que eu tenho que dar pra esse rapaz aqui. que ele termina com a mulher dele, né? Conversa com a mulher dele e eu segui em frente e vivo com essa mulher, já que ela é viúva e a mulher dele não quer mais nada com ele. Com certeza, ela deve ter outro. Então, ele deve conversar com ela e morar com a outra, com a viúva. Tem tudo pra dar certo. Esse é o meu conselho. Tudo aconteceu porque ele inventou tirar a camisa na cara da viúva. E a viúva, há um tempão sem beijar na boca, quando ele viu aquele homem sem camisa em cima da cama dela, ela ficou toda se tremendo e deu logo a pista pra ele que ela tava afim. E a pai acaba também com três meses sem receber carinho da mulher. Não deu outra. Se entregou. E os dois estão se amando agora. E agora? Bom dia, Lucas. Pra viver um relacionamento desse jeito aí, não presta não. É melhor ele separar do que viver desse jeito. Né, amiga? Eita, fogo da peste. Menino. Eu sou irmã do Odessa, do Tinaldo, lá do 23. O pai fez bem ele tampou essa goteira que ele tampou a goteira da casa e tampou a goteira dela também. Rapaz, demorou lá quando chegou a mulher dele perguntou que goteira foi essa que demorou. Não, minha filha, porque tinha três goteiras e eu tampei um e descobriu a outra. Ficou bem feito? Ficou, minha filha. Ele fez arrochar a viúva. A Lucas Ponte, se ela quiser, se ela tiver goteira manda ela me chamar. Manda ela me chamar que eu também vou lá. Ô, rapaz. Eita, Lucas Ponte, essas cartas aí me deixam aqui muito pensativo, ó, moço. Meu amigo, quer saber da coisa rocha. Quem não tem em casa, procura fora mesmo. Tá certinho. Que todos que passam por isso, classe outro fora. Outra. Não quer ter quem queira. É, ele foi claro na carta dele. Ele disse quando casou a mulher, tal, dava assistência. Só que com o tempo foi ficando fria. E aí apareceu essa viúva. E ele ainda falou eu sou casado. Ela, mas eu tô carente, eu não aguento. Inventou de limpar as costas dele com a toalha, foi limpando, ajeitando, até que escanchou na perna dele. E ela escanchou a preparada. Ele disse quando sentiu, ele disse que não aguentou mais não. Aí se embolou com ela. Ô, Marta, minha... Lucas Ponte, bom dia. Lucas Ponte? É, Lucas Ponte. Meu conselho por hoje é o seguinte. Se ele gostou, ela gostou, então, seguir em frente. Não era pra ter acontecido com o cara que ele é casado, né? Mas já aconteceu, agora tem que segurar a barra, entendeu? A esponha dele não pode lá lá, porque ela não tem culpa. Então tem que ficar com as duas. Fica a dica, né? Com as duas, amigo. E pode? Bom dia, Lucas Pontes. Ele tem que mais é que ir. A mulher dele não quer mais nada com ele. O que ele quer fazer com a mulher dentro de casa? Sendo que na hora da precisão a mulher não fica com ele. Já era pra ele ter ido, Lucas. E a mulher dele manda dele. Diz que quando ele fica sem roupa na frente dela, ele diz que ela ri. só o bicho rei dos quartos seco. E a Marta não. Faz relógio a ele, ó, bichão ajeitado. Um diz que bota ele pra cima e ajeita ele. A outra bota ele pra baixo. Entendeu? Vai, abestado. Vai lá. Larga tua esposa. Larga o certo pelo duvidor. Se tu vai mais tarde lá na frente, tu vai se arrepender. Vai ser tarde demais. Vai lá. Pode ir. Que é a Luciana do bairro Bela Vista. A Marta já chamou de ser, meu filho. Vem pra cá, fica comigo, que aqui é assim toda vez. Que é pressão. Bom dia, Lucas Palma, que é a Lígia dentro da Brasília. Quem não quer, né, acha quem quer, um buchinho desse, bonito, hein. Bom dia, Lucas. Rapaz, situação é o seguinte, enquanto ele troca a goteira da Marta, a casa dele fica só. Vai lá e troca a goteira da casa dele. Toma cuidado, o negócio vai pegar pro teu lado. Tô achando é esquisito essa mulher passar de mês sem dar um cheiro no escaba. Rapaz. Bom dia, Lucas. Se a mulher trata, a mulher dele tá maltratando ele, é porque senão ela tem outra, tem outro na parada, entendeu? E se a mulher, viu, vou tá dando atenção pra, pra ele, ele tem que agarrar mesmo, tem que segurar, porque essa mulher dele tá tratando ele, com certeza ela tem outro na parada. Será, Mics, se essa mulher tem outro? Passar de meses assim, bissem, dar um carinho, diabo é isso. Negócio fora do lugar aí, né? Mas talvez não. Moço, larga essa mulher, que essa mulher tá te metendo é chifre. Fica com a Marta. A Marta tem amor, carinho, e vai metendo chifre com a mulher até o dia que ela descobri. Descobri isso, mora com a Marta. Vai descobrir, porque vizinho pertinho, uma hora, não tem como esconder não. Lucas, Lucas, na minha opinião, ele tinha que primeiro separar dela pra poder trair, por mais que ela tá fria, tá diferente, mas o certo é esse, né, na minha opinião é esse. Eu sou casada, tem o meu marido, mas chegar nesse ponto, eu chego, chamo ele pra conversar, ele não querer mudar, eu vou chamar ele de novo pra conversar, e vou pedir a separação, e vou seguir meu rumo. Melhor de quem tá atrás, não. Deixa eu dar um recado bem aqui, já eu volto com o seu áudio, tá? Atenção, a senhora Poliângela de Araújo perdeu uma carteira do despachante da cor amarela, contendo todos os seus documentos, sendo IPVA, CNH, documentação de uma moto e um RG. Se você encontrou, ouve a encontrar, por gentileza, ligue neste telefone, DDD 93 991 58. 91 98 93. 9-9-1-51-98-93, tá? Bom dia, Lucas. Rapaz, Lucas, manda esse cara largar essa amarela aí, e passa meu contato pra ele, que eu vou levar ele lá pro cabaré da mocinha. Hum. Rapaz, se eu entendeu a carta, o que que você disse pra esse moço, pro Alex? A vizinha, viúva, tá chamando ele, bora meu filho, vem morar comigo, toma o ano que te quero, tá dando carinho, aqui comigo toda vez é assim. E ele tá gostando da viúva. Deve ir logo de vez ou não? Bom dia, Lucas Ponte, aqui é a preta do pé de galinha. Meu filho, eu vou te falar uma coisa, se não tá dando certo com tua mulher, largue, mas não engane a bichinha não, que é ruim a traição. Não é bom a traição, largue sua mulher, converse com ela, que não gosta mais dela, entendeu? que a traição dói, a traição dói. Fale pra ela, converse com sua esposa, largue sua esposa, mas converse com ela, não engane ela não, é ruim a traição. Aqui é a minha opinião, aqui é a preta do pé de galinha, dói, a traição dói. O que eu não quero pra mim, eu não dou pra ninguém, não é fácil a traição, tá bom? Um bom dia, amigo. Rapaz, Lucas, se pega essa moda, diga a roteira aí, rapaz, Lucas Ponte, bom dia. Esse rapaz tem que falar com a viúva, né, se ele não pode ficar só fazendo manutenção e com a mulher dele, tem que falar com ele, com ela, se ela pode ficar só fazendo manutenção. Aqui é o Jonathan, boa esperança. Situação delicada, hein, amigo? Lucas, a minha opinião é o seguinte, a mulher tá sem fogo porque ela tá precisando de hormônio, só isso. se ele gostar da esposa dele, se ele gostasse dela e se preocupasse com ela, ele procurava resolver o problema, que tem jeito, se resolve. Agora, se é mais cômodo pra ele pular a cerca, aí é outra coisa, quer dizer que não era amor verdadeiro. É, amigo, dar um TZ aos 30, Afrodite, pra essa mulher, acho que as coisas mudam. Passar tanto tempo assim, sem dar amor pro bicho velho, se ele der um TZ aos 30, Afrodite, pra essa mulher, eu sei que o negócio vai mudar. Mas o cabra nem esperou, arrochou, foi logo a mata. Quer dizer, então, Lucas Ponte, se o homem não tiver dando assistência em casa, a gente tem direito de procurar um pra ajeitar a goteira da gente, né, também? Tá certo. Ih! Tu ouviu, Alonso? Bom dia, Lucas Ponte. Fala pra esse cara aí, rapaz. Arruma outra, rapaz, que na certa, na certa, essa mulher dele aí, essa mulher dele já tem outro. Já que não quer, não quer dar amor, nem carinho pra ele, aí é porque ela já tem outro já, menina. Tchau. Tchau. Tchau.